Procurando um carro para comprar? Dá um Vroom! Vroom.com.br Até entre as motos, aquela velha ideia de mudar sem revolucionar funciona. Veja a Honda CG, que ganhou uma nova geração há alguns meses, mas só agora recebeu freios combinados. Uma novidade que vamos conhecer com o TEL. A nona geração da veterana CG, lançada no ano passado, foi completamente revista, ganhando novo painel, guidão, quadro e posição de pilotagem. Só o motor não mudou. A versão 2015 manteve também o motor, mas os freios ganharam uma interessante novidade. É o sistema de frenagem combinado. Ao acionar o pedal do freio traseiro, o freio dianteiro também entra em funcionamento automaticamente. Uma ferramenta importante para garantir a segurança dos muitos pilotos que simplesmente ignoram o freio dianteiro, justamente o mais importante. Na hora da frenagem, o peso é todo transferido para frente. Aí, o freio dianteiro precisa ser mais forte para segurar a onda. Porém, existe uma equivocada crença, que se o freio for acionado de maneira forte, a moto pode capotar. Nada é disso. Muito pelo contrário. A correta utilização do freio dianteiro salva vidas, parando a moto em espaços bem menores. E se usado em conjunto, como propõe o sistema, melhora ainda. Para amenizar o problema, independentemente daquela pecinha que vai entre o guidão e o banco, pela primeira vez no mundo, uma moto pequena ganhou um sistema de freios combinados, batizado de CBS. Também chamado simplesmente de combi-brake, não tem a sofisticação eletrônica do ABS e não impede as rodas de trabalho. O funcionamento é mecânico e simplesmente ajuda o piloto mais teimoso a corrigir um péssimo vício. O segredo está aqui. Ao acionar o pedal do freio traseiro, o mecanismo manda uma parte da força para o freio dianteiro, independentemente da vontade do piloto. Resultado. A segurança aumenta bastante, reduzindo os espaços de frenagem de forma automática a um preço mais acessível, acrescentando R$ 180 ao custo final. Porém, para a segurança ficar completa, bem que o freio traseiro podia ser a disco. Os modelos inicialmente escolhidos para receber o CBS foram a CG Titan ESD e a EX, topo de linha com rodas em liga. Como já dissemos, o motor de um cilindro continua o mesmo e tem tecnologia flex. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.